Nossa perna, pausa, danão Bate um sorriso na cara E não te mora a escolher Quem tá feliz não gritou Esse é o Maranhão do Serjão A noite da Alameda Sorte o grito na camisa Dei o Maranhão do Serjão E não te mora a escolher E não te mora a escolher Sua e daKK É uma barra da mão E o meu coração dessa dança Para ver a canção É uma sola na mão É uma balra da mão É uma sola na mão É uma balra da mão Tô te sorriso na cabeça de uma escuridão É uma sola na mão É uma sola na mão É uma sola na mão É uma balra da mão Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Que te não vejo jamais Enche o que o rosto, meu amor, não chame Um olhar pra você, não fica bem Seu ponto amor me malta a coração Me sofreu essa louca, essa conta dela Enche o que o rosto, meu amor, não chame Um olhar pra você, não fica bem Seu ponto amor me malta a coração Me sofreu essa louca, essa conta dela Me sofreu essa louca, essa conta dela Faça de curta que seu pranto terá